Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, eu tô muito feliz hoje e vou falar para vocês sobre a Companhia Latam, tá? Não é publicidade nem nada, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo e é uma experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, então por isso eu decidi fazer esse vídeo. A história é a seguinte, eu fui para o Brasil em 2021, mas essa passagem eu comprei em dezembro de 2019, quando eu fiquei sabendo que eu ia ter férias em junho de 2020. Então eu comprei essa passagem em dezembro para viajar, seis meses antes ou sete, para viajar em junho de 2020 para o Brasil. Eu comprei três passagens para a Júlia, para minha mãe, para minha mãe vir com a gente e para mim. Três passagens eu comprei, gente. Resulta que eu comprei as passagens e veio a pandemia, assim. E o que aconteceu? Cancelaram os voos, né? Que cancelou geral, né? Que cancelou para todo mundo, tá? Então qual que foi o meu surto, a preocupação com o dinheirão que eu gastei, né? Que eu comprei as passagens, eu não sei se as três passagens, ficou aí em 12 mil reais ou 13. E cancelaram, né? E tive a opção de... Eu comprei a passagem aí no Brasil. Eu comprei a que eu tava aqui, mas eu comprei aí de uma... Uma amiga minha me indicou aí uma agência de viagem aí de Goiânia, então eu comprei aí no Brasil. Então o que que aconteceu? Cancelaram o voo e deu a opção de deixar aberto durante 12 meses para eu viajar quando eu puder, quando passar a pandemia, né? Quando passar a pandemia, porque todo mundo... Eu pensava que essa coisa ia ser rápida, né? Não foi que até hoje a gente tá em cima dela. Mas tudo bem, isso não é o assunto do vídeo. Então o que que aconteceu? Quando eu peguei as férias de 2021, que eu fiquei sabendo que eu ia ter férias em março de 2021, eu já vi que as coisas da pandemia estavam um pouco tranquilo e já remarquei de novo para ir para o Brasil. Eu, a Júlia e para minha mãe virem com a gente. Aí tive que pagar uma taxa de remarcação, que eu não sei se foi 300 reais. E... ok. Mas eu tive tanta má sorte, gente, que nessa época, em março, começou a história da variante brasileira. Só que aí eu não queria mais volver remarcar e não cancelar o meu voo. E eu pedi a Deus e falei assim, eu vou. Meu Deus do céu, que seja a vontade do Senhor. Eu vou, eu e a Júlia, e seja o que Deus quiser. E eu queria já... Nossa, eu já tava querendo era não ter problema, dor de cabeça com esse tema da passagem, né? Que a gente ficou escutando... Que a gente fica escutando várias histórias, uma coisa e outra. Então eu fui para o Brasil em março de 2021. Cheguei lá em Goiânia, tudo fechado, né? A variante brasileira, aqueles altos contágios. E... mas tudo bem. Eu fiquei feliz porque eu fui para a casa da minha mãe, ver minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha sobrinha, conhecer minha sobrinha, que é da idade da Júlia. E foi tudo maravilhoso, graças a Deus. Não podia sair tanto como eu queria, mas foi assim. Pelo menos eu fiquei livre dessa passagem já. Eu tinha gastado ela. Não ia perder ela. Então, na hora de vir para cá, que ia vir minha mãe com a gente, resulta que a minha mãe não podia voar. Uma semana antes, tava podendo. Aí depois, a Espanha proibiu a entrada dos turistas brasileiros. Só podia vir residente. E antes podia vir de primeiro grau. Mas quando eu vim nessa data, não podia nem de primeiro grau. Então, minha mãe não pôde viajar. Ficou lá em Goiânia, no aeroporto. E o que aconteceu, pra resumir essa história? A menina da agência me perguntou se eu queria deixar aberto pra remarcar mais pra frente. Fiquei tão estressada, que eu falei assim, ó, eu não quero mais remarcar. Eu quero que eles me reembolsem o valor do bilhete. Aí ela disse assim, ó, eles vão cobrar uma taxa super alta. Um 25% ou 30%. E eu falei assim, não tem problema. Eu só quero me livrar e recuperar um pouco do dinheiro. Então, ela foi e fez os papeleus, tudo o que tinha que fazer com a Latam. E disse que eles tinham até 12 meses, né? Um ano pra devolver. Tudo bem. Passou já 10 meses, um dia lá atrás eu mandei uma mensagem pra ela. Que eu já nem pensava que eu ia receber esse dinheiro. Porque escutei muitos casos, muita gente que perdeu muito dinheiro. Que foi enrolação, uma coisa e outra. Tá, mandei uma mensagem pra ela. Que como vai o bilhete da minha mãe, que é o reembolso. Ah, aqui não tem nada não. Aí quando foi no comecinho desse mês, em fevereiro, me mandou uma mensagem a menina da agência falando que a Latam liberou os reembolsos de muita gente e liberou o meu. Nossa, mas eu fiquei feliz. A passagem da minha mãe valeu 4.060 reais quando eu comprei. Aí, né, eles iam descontar um 25, um 30%. Aí eu falei assim, ah, que eles me pagam 3 mil, eu tô feliz. Tava feliz, né? Aí ela foi e falou assim, ó, manda o número de conta, manda aí o seu CPF. Eu tive que mandar o passaporte, que eu não tenho meu CPF aqui na Espanha. E eu falei assim, pode fazer um Pix? Sim, sim, pode fazer. Se você me manda tudo agora, o Pix sai antes das 4 da tarde. E eu falei assim, nossa, beleza. Mandei tudo direitinho e o número do Pix aí dá no bank, no bank. E me mandou o dinheiro, foram... Eu vou colocar aqui o print na tela pra vocês verem que foi 3.472,80 que eles me devolveram. Perdi aí uns 600 reais, perdi. Mas eu ganhei muito porque eu não já... Eu já não contava com esse dinheiro. Eu já não contava com esse dinheiro, já dava por perdido. E é ruim, né? É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E um dos que sofre vai juntar um dinheirinho pra poder comprar essas passagens que são caríssimas. E, claro, a gente não quer perder dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro. Mas foi assim, resolvi compartilhar aqui com vocês. Eu não tô falando que a lata é boa, nem que é ruim, né? Foi uma coisa nova essa pandemia. O Covid-19 foi coisa nova pra todo mundo. Tanto pra cliente, tanto pra companhia aérea. Tanto pra intermediário. Foi uma coisa, uma loucura. Miles e miles de voos cancelados. Muita gente presa no país. Foi uma loucura mesmo, gente, né? Foi uma coisa fora do normal. E até hoje ainda é uma loucura ainda. Mas eu quero agradecer a Deus aqui. Que a Latam devolveu o meu dinheiro, né? Não todo, 100%. Mas eu já sabia que eles iam descontar. E decidi compartilhar aqui com vocês. Olha, eu já viajei. Eu já viajei nas companhias Latam. A TAP e a Air Europa. Nessas três eu viajei, gente. Que foi três vezes que eu fui pro Brasil. Nessas três eu viajei. E são muito parecidas, né? Você vai de turista, você não vê muita diferença, né? Você vai... São praticamente parecidas. Então, essa coisa foi nova pra todo mundo. E complicou muito a vida. Eu sei que vai ter gente que vai falar aqui muita coisa ruim ou... Ou falam, né? Que a Latam é péssima. Mas eu tô feliz. Tô feliz que eu nem contava com esse dinheiro, moço. Mas é isso. A gente tem que ter fé em Deus. Se é pra ser, vai ser. Beijo pra vocês. Fica com Deus. Tchau! Tchau.